Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosamente nesse vídeo, vou falar muitas novidades super interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar sobre um bug muito apelão Olhem só, esse post foi publicado no Reddit pelo usuário Sif Arios, acho que é assim que se fala Ele publicou um vídeo onde ele mostra um bug que você consegue escudo ilimitado a partida inteira Isso mesmo, todo mundo sabe que lá em Via do Varejo, dentro da cidade, tem os monstros do cubo, certo? E quando você elimina os monstros, você ganha escudo, não importa qual monstro Se é o gordão, se é aquele mais alto, mais baixinho, menorzinho, todos eles dão escudo pra você, tá ligado? Ou seja, quando você cai lá, você consegue escudo praticamente 100% a maior parte das vezes Pois bem, por conta disso, esse usuário descobriu que se você colocar uma armadilha zapper perto dos fragmentos do cubo Que gera os monstros, eles ficam nascendo, nascendo, nascendo a partida inteira E morrendo pela sua armadilha Ou seja, você pode sair de ver o varejo, que você consegue escudo ilimitado a partida inteira Olhem só esse vídeo aí Então, eu vou simplesmente пропá-lo E aí E aí E aí E aí E aí Como deu pra ver, ele colocou a armadilha Zapper bem perto, onde os monstros são gerados, e ele saiu de vedovarejo e mesmo assim continuava ganhando escudo, tá ligado? Muita gente comentou que funciona também com a armadilha de dano, a de espinho normal. Só que tipo assim, essa armadilha normal não funciona tão bem, porque os monstros do cubo destroem a armadilha, tá ligado? Se você colocar ela lá perto, você vai ganhar um pouco de escudo, né, porque ela vai matar alguns, mas eles vão destruir ela logo depois. Mas a armadilha Zapper, os monstros não destroem, ou seja, ela fica a partida inteira lá do lado dos monstros, eles são gerados, né, ficam nascendo, e você ganhando escudo. É uma parada super apelona que esse usuário acabou descobrindo. E é claro, por conta disso, um membro da Epochner já visualizou esse vídeo e respondeu dizendo o seguinte. Ótimo achado, nós sabemos que os monstros do cubo são destruídos por armadilhas fora de via do varejo, mas estamos investigando porque eles não estão atacando a armadilha Zapper de forma consistente. Obrigado. Ou seja, esse bug da armadilha Zapper não ser destruída pelos monstros será corrigido super em breve, mas o bug ainda está funcionando no momento, tá? Ou seja, se você quiser, né, praticar esse bug numa partida, vai ser muito bom, afinal, você ganha escudo limitado, é uma parada super boa aí no meio do seu jogo, beleza? E bom, outro post do Reddit que eu achei bem interessante mostrar nesse vídeo foi publicado pelo usuário Endowid. Ele publicou um vídeo em que ele mostra um bug da árvore, da hitbox da árvore. Todo mundo sabe que lutar no meio das árvores é muito chato, tá ligado? Elas atrapalham as construções, atrapalham a sua mira. Se você gosta de lutar dentro das árvores, você não está jogando Fortnite da maneira correta, eu aposto isso, porque ninguém gosta de lutar dentro delas, no meio delas e tudo mais. Pois bem, ele publicou um vídeo em que ele mostra que ele deu um tiro no oponente, a mira estava certeira no oponente, mas a árvore acabou cobrindo esse dano, exatamente. Olhem só esse vídeo aí. Sinceramente, eu não sei o que mais me surpreende nesse vídeo. O fato da árvore ter bloqueado o tiro aí do cara, ou o fato da Pump ter dado 30 de dano colado no peito do oponente. Mas enfim, como deu pra ver, a mira dele estava sim no inimigo. Muita gente comentou que ele estava chorando, que ele não acertou os tiros, mas, mano, sinceramente, ele mirou certinho no oponente e só não acertou por conta da árvore. A hatebox dela acabou bloqueando os tiros dele, tá ligado? Então, se você não gosta de tritar nas árvores, passe muito longe delas, afinal, além delas atrapalharem bastante aí na Beauty Battle, tá ligado? Elas também podem atrapalhar na hora de você acertar o seu oponente, ou seja, fique muito longe delas, ok? E, bom, rapaziada, outro assunto bem interessante que eu separei nesse vídeo é de uma possível nova colaboração que pode estar acontecendo aí no futuro do Fortnite. Todo mundo sabe que a Epic Games adora fazer parcerias com várias empresas, né? Pois bem, foi encontrado nos arquivos nessa última semana, eu já comentei aqui no canal, o nome de muitos itens que estão sendo desenvolvidos pela Epic e que serão lançados no futuro do jogo. Pois bem, dois desses itens vazados têm nomes que indicam uma parceria. Olhem só, uma skin vazada se chama Squid Kid, e uma mochila vazada tem o mesmo nome. E, de acordo com o Leaker Hypex, esse nome, Squid Kid, indica uma parceria com um jogo chamado Splatoon 2. Eu não faço a mínima ideia que jogo é esse, eu até pesquisei pra ver do que se trata, tá ligado? E pelo que eu vi é um jogo exclusivo do Nintendo Switch, que tem um gráfico mais infantil, né, mais animado e tudo mais, e que tem a ver com tinta, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia como diz que jogo é esse, mesmo assim, se você gosta do jogo, fique sabendo que no futuro pode acontecer uma parceria com o Fortnite, mas é claro, por enquanto não temos muitas informações sobre isso, se tiver alguma outra novidade, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E já que eu toquei no assunto aqui de itens, o que muita gente tá se perguntando nos últimos dias é onde estão os itens do filme It Capítulo 2. Porque é o seguinte, o filme já foi estreado nos cinemas, mas até o momento, nenhum item, né, nenhuma skin, picareta, enfim, qualquer item foi lançado na loja em relação ao filme, tá ligado? E todo mundo sabe que nessa última semana, eles colocaram vários balões vermelhos espalhados no mapa em certos boeiros, ou seja, uma referência clara ao filme, tanto é que quando você estoura os balões, solta aquela risada sinistra do palhaço Pennywise, mas eu cheguei a comentar aqui no canal, que só tinha sido encontrado nos arquivos a textura do balão e a risada do palhaço, ou seja, eu falei que não era nada confirmado em relação a eventos, desafios ou até mesmo itens lançados em relação ao filme It, mas eu comentei sim, eu não posso negar que eu estava acreditando muito que algum item será lançado no jogo em relação ao filme, tá ligado? Porque é o seguinte, nas últimas parcerias que eles fizeram no Fortnite, sempre tem itens lançados na loja, por exemplo, a parceria com a Marvel teve skin dos Vingadores, do John Wick teve skin, de Stranger Things teve skin, do Jordan também teve, e até mesmo a última parceria que eles fizeram com o Major Laser, teve skin no Fortnite, ou seja, tudo indicava que itens serão lançados em relação ao filme It, mas como já disse, até o momento, nenhum item foi lançado no Fortnite, porém, manos, hoje é sábado, ou seja, hoje tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja, então quem sabe hoje à noite, algum item em relação ao filme seja lançado, mas como eu disse, por enquanto, nada confirmado ainda, de qualquer forma, eu vou ficar um pouco decepcionado se Epic Games não lançarem um item no jogo em relação ao It, porque afinal, não é só colocar balão com a risada do palhaço, eu acho que não faz tanto sentido sim, mas de qualquer forma, é claro, se tiver outra novidade, eu trago aqui para vocês. E ainda falando no assunto aqui de skins, olhem só que interessante, no dia 2 de setembro do ano passado, foi lançado na loja a skin do Far Out Man, que é essa skin aí, uma skin épica que custa 1.500 bucks, e é o seguinte, essa skin, manos, só apareceu duas vezes na loja, no dia que ela foi lançada, e no dia seguinte, no dia 3 de setembro de 2018, ou seja, nessa última semana, ela passou de um ano sem voltar no jogo, isso mesmo, ou seja, é uma skin que já entrou no quadro de uma das skins mais raras aí da loja do Fortnite Battle Royale, e vale deixar bem claro que essa skin também tem a sua versão feminina, que no caso, é a skin da Dream Flower, que é essa skin aí, só que essa skin, manos, ela voltou na loja, né, sim, a sua versão masculina, no dia 30 de abril desse ano, ou seja, ela é um pouco menos rara que a sua versão masculina, então, se você tem a skin do Far Out Man, fica sabendo, que é uma skin, né, que já entrou aí, digamos que no clube das skins super raras do Fortnite, mas é claro que para o momento, ela pode retornar à loja do jogo, e por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre as tirolesas, se você não percebeu, ontem, as tirolesas foram desativadas temporariamente, olhem só o que eles escreveram ontem, lá no Twitter do Fortnite, devido a um problema, desativamos as tirolesas temporariamente, vamos atualizar vocês, quando tivermos mais informações, só que é o seguinte, até o momento que eu estou gravando aqui, as tirolesas não voltaram no jogo ainda, tá, então se você gosta das tirolesas, se você usá-las bastante, fique sabendo, que elas por enquanto, estão desativadas do mapa do jogo, ok, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha de uma possível parceria, entre o jogo Splatoon e o Fortnite, se você acha que isso seria bacana ou não, e é claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like marotão, porque não custa nada, e vai estar muito dando demais, e mande esse vídeo para o amigo seu, para ele ficar sabendo do bug sinistro, do escudo infinito, e também que outra skin, entrou para o clube das skins, que não volta na loja, há mais de um ano, aí no jogo, e então agora, eu vou deixar o resto da gameplay de fundo, eu sei que muita gente tem curiosidade, em saber como que acaba a certa partida, então fiquem agora, com o resto da partida aí, valeu, falou, e eu fui! E aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.